Neste fim de semana no Papo de Fogão, nós vamos receber o chefe Marcelo Araújo, que vai preparar um rocambole de germun com carne de sol que fica divino. E na dica rápida, o chefe Luiz de França, de Fortaleza, Ceará, vai fazer um espetinho de camarão com vinagrete de machiximanga, que vai lhe surpreender. Saborosíssimo! Sábado, se ligue no Papo de Fogão, uma e meia da tarde, na tela da TV Correio. E siga o Papo de Fogão nas redes sociais.